E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Geopolítico Simulator 4 aqui com o Cuba daquele naipe E se você gosta dessa série dos senhores, por favor deixe seu like, tá? Se inscreve no canal também, deixa o sininho aí pra acompanhar os próximos vídeos do canal e da série Que tá daquele jeito e naquele pique, bem senhores, é o seguinte, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui é, o cara falou o seguinte, mano, nos comentários aí E eu acho que eu vou explicar, né, porque a gente agora tá começando a usar os setores nacionalizados Pra aumentar as produções de setores estratégicos e não só isso também Mas por exemplo, alumínio, que é um setor que a gente não tinha e a gente renasceu ele com o investimento num setor nacionalizado, né? Aí a galera falou o seguinte, e eu acho que essa dúvida talvez surja na cabeça de vocês Se você investir bastante, tipo, colocar um milhão de mão de obra num setor e depois vender ele E você não fica milionário, bilionário, rico pra sempre, dinheiro infinito? Não Primeiramente, o dinheiro que você usa pra fazer o investimento é muito maior do que o que você vai ganhar quando você vender o setor, tá? Muito maior Segundo, demora pra caramba, tá? Pra aumentar a produção de um setor, galera, não é só você contratar mais funcionários Se fosse isso aí, era muito fácil Quando você contrata funcionários, basicamente você tende a aumentar a produção do setor Mas existe um esquema aqui muito importante que você tem que observar, que é índice de produtividade Se esse índice de produtividade não acompanha o crescimento do número de empregados, basicamente É muito lento, ele fica muito lento Então se você faz o índice de produtividade crescer junto com o número de empregados Tipo, melhorando a infraestrutura, melhorando a carga tributária, isso estranho Mas no caso do setor nacionalizado não tem isso, né? A carga tributária não incide sobre a produtividade Aí você consegue, aos poucos, fazendo o setor crescer Pelo menos decentemente, um pouco mais rápido, certo? Aí sim, mas demora muito tempo E mesmo assim, o investimento que você usa no setor nacionalizado, na hora de se vender, não compensa Certo? Não compensa Então, só deixando isso muito claro, certo? Então setores como, por exemplo, de alumínio, que eu meio que comecei, né? Nacionalizado ele, né? E a gente já existe, já tem um setor aqui no país já Que a gente já conseguiu criar um setor, inclusive Que aparentemente aqui já vai começar a atender o mercado interno Aí a gente já pode privatizar, entendeu? Então, enfim, quanto mais cedo a gente privatizar, na verdade, até melhor Mas eu não vou privatizar agora, vou deixar o setor maturizar primeiro, né? Deve ficar meio malu e tal A gente fazer isso E outra coisa também que eu tava analisando antes de começar esse episódio, galera É eficiência de gastos públicos, tá? Vamos... A gente já tá enxugando a máquina pública desde o primeiro episódio A gente vai continuar enxugando porque ainda assim a gente tem Uma proporção de gasto público gigantesca, certo? De 45 bilhões num PIB de 90 50% de gasto público do governo É bastante coisa isso Apesar de que a gente já tá começando a chegar em umas médias mais bacanas A gente já conseguiu fazer muita coisa Então como é que faz isso, né? Uma das maneiras de fazer isso, além de tudo que a gente já fez Eu tava dando uma olhada pra ver se Toda infraestrutura que a gente tem é capaz de atender a nossa população Como, por exemplo, prisões, cara Prisões Eu fui dar uma olhada aqui pra ver se tinha prisão sobrando Ou algo do tipo assim Apesar de que não tem como você destruir prisão Mas eu tava dando uma olhada só fazendo os cálculos Porque tem como você fazer isso no jogo, tá? E bem, prisão aqui, galera Cada prisão tem 270 lugares E a nossa população carcerária é de 0,25% da população E diminuindo, tá? Porque antes era maior Antes era 0,3% Aí eu fiz esse cálculo, né? Com base na população de Cuba Que é 12 milhões E eu cheguei numa conta aí Que a gente tem 30 mil de população carcerária 30 mil pessoas estão presas E a gente tem capacidade aqui pra mais ou menos uns 40 mil Então tá bom Tá aceitável Não tem problema Se você não precisa construir mais prisão E nem preciso de destruir prisão Mesmo assim não seria possível destruir Porque não tem como Mas o que eu fiquei mais abismado, tá? É justamente aqui nas forças armadas A gente gasta por ano 633 milhões Com as forças armadas De fato não é muito na proporção dos nossos gastos públicos, né? Mas quando você olha aqui Na verdade com o pessoal da ativa Que geralmente é o maior gasto militar, né? O maior gasto do militarismo é justamente Com o salário soldo, né? Dos soldados Enfim, né? Dos superiores e tudo mais, né? É a parte organizacional mesmo Pessoal das forças armadas A gente gasta só 1 milhão 1 milhão Com os 7.860 soldados que a gente tem Só 1 milhão 1 milhão Quer dizer que 630 Vamos botar menos, hein? 630 milhões São gastos com alguma coisa que eu não sei, tá? No jogo eu não sei ao certo Se tem manutenção de tanques Porque Cuba tem muito tanque Tem muito equipamento militar Então eu não sei se no jogo existe essa manutenção, né? Que a gente tem que gastar pra manter essas coisas Mas Eu sei que existe manutenção de base militar E Cuba tem um número exageradamente grande de base militar É tipo assim É absurdo, tá? O número de base militar que Cuba tem É surreal O ideal seria a gente ter, sei lá, mano 3 bases militares Tá bom, tá ligado? Uma aqui no canto Uma no meio E uma no final ali Acabou Não precisa mais que é isso, mano Não precisa mais que é 3 bases militares Então, eu vou destruir as bases militares, tá? Pra mim te fazer isso Eu vou ter que tirar os lançadores de mísseis Os tanques, os negócios deles, né? Remanejar eles pra outros lugares A gente vai destruindo essas bases E... Enfim, né? Outra coisa também que eu vou tentar fazer, galera É... Primeiramente, cara A gente tem um problema aqui Que eu não cheguei a falar Na verdade, depende Pode ser um problema e solução A imigração Tá muito maior do que eu imaginava No final do episódio A gente viu que a imigração tava grande Mas, cara A imigração agora chegou a níveis estratosférios Pra você ter noção A gente tá recebendo mais imigrantes Do que o Reino Unido Só pra você ter noção, tá? Da... Como é que tá a situação Por ano, a gente tá com a estimativa Que de... De... De entrar aqui no nosso país 167 mil imigrantes, tá? Isso é bom Porque, pelo menos, oferece mão de obra Pra nossa indústria, tá? Porque, de fato, a gente tem um desemprego Muito pequeno, ok? Ele lá vem aumentando Mas o importante do desemprego É ele não passar dos 4%, tá? Esse é o importante Abaixo de 4% é baixo, tá? Basicamente, o desemprego é baixo Então, querendo ou não Ele alimenta o crescimento Da nossa economia, né? Essa chegada de imigrantes Mas... Mas... Pode ser que isso dê muito problema Porque se a minha economia desaquecer Ou se, por algum motivo A gente não conseguir gerar emprego Do tanto... O tanto de emprego que precisa Pra essa galera que tá chegando E sem contar a galera também No meu país que tá formando, né? Fazendo 18 anos E entrando no mercado de trabalho Aí o negócio começa a ficar complicado Então a gente tem que ir analisando aqui A taxa de desemprego E per capita E existe como, inclusive, se eu quiser Aumentar ainda mais essa imigração Aumentando a taxa de integração E outra coisa também É a imigração ilegal Eu tenho que ficar ligado Tá aumentando Por enquanto tem poucos imigrantes ilegais 7.404 Mas eu tenho que ficar ligado nisso aí Porque realmente é um negócio aí Que pode começar... Mano, quem é imigrante ilegal Não paga imposto Pronto Tá pronto Você não precisa falar mais nada Tá errado Tem que pagar, cara Mas, enfim Então tem todas essas paradas aí Que a gente tem que mexer Então eu vou cortar o vídeo Vou tentar também abrir Mais alguns setores da indústria Vou tentar ver aqui Como é que eu vou destruir Essas bases militares aí E também ver se eu consigo Melhor um pouquinho minha popularidade, né? Querendo ou não Tá meio complicado E vamos, obviamente Tentar manter um superávit aqui De pelo menos uns 3 bilhões Para a próxima auditoria da dívida Que vai ser em outubro Depois que a gente tiver A próxima auditoria da dívida Aí eu começo os investimentos Em infraestrutura de novo Porque senão Acaba que a gente nunca vai conseguir Pagar a dívida Enfim, né? Eu quero deixar a dívida abaixo dos 10% A gente tá com 10.11% Então, tamo controlado O negócio é ficar controlado Ok, senhores Seguinte, mano Voltamos aqui Você tá tendo alguns protestos Porque eu fiz Um enxugo, mano Eu destruí aqui Uma porrada de base militar, tá? Basicamente, então Pra mostrar pra vocês A gente tinha 10 bases militares terrestres 11 aéreas E 3 navais As navais continuam 3 bases navais Pra cuba é até pouco Porque cuba é uma ilha, né? Então tudo bem, tá bom? Mas e 10 bases terrestres Eu passei pra 3 Basicamente a minha estratégia Deixar uma base Em cada ponta da ilha E uma no meio, certo? E a aérea também Tinha 11, passei pra 3 Isso aí no ano O que que acontece? Quando você manda desconstruir a base Tem um custo, né? Se não me engano é 12 milhões É baratinho desconstruir Só que... Então, quer dizer Que você... Eu paguei, né? Querendo ou não Pra destruir as bases Então acaba que o orçamento eleva Mas no próximo ano Aí a gente não precisa pagar A manutenção dessas bases Aí a manutenção cai Então é uma visão mais de longo prazo Mas eu consegui fazer tudo Já arrumei aqui as minhas unidades Eu não perdi unidade nenhuma militar Eu só remanejei elas Então fica até melhor Porque fica mais fácil De comandar as unidades E ver onde elas estão Certo? Então, enfim Eu vou ter que reprimir essas revoltas Mano, a revolta aqui é mato, né? Vamos ser sinceros Qualquer coisa que eu faça O peido eles revoltam, né? Mas, enfim Além disso Minha população é um pouquinho Por causa disso E não só isso, cara Eu acho que o mais importante Que eu fiz agora Foi... Eu coloquei agora Pra ser criado Todos os setores da indústria Tirando um Que é muito caro, certo? Que é o setor aqui De veículos utilitários Pra eu criar o setor De serviços utilitários, galera De veículos utilitários Que seria caminhão Van, essas coisas Que custa 3 bilhões e meio É o mais caro de todos Que eu construí Mas eu coloquei Pra todos os setores surgirem Todos Inclusive aqui, ó Plástico Setor de plástico Eu já coloquei aqui Pra ter mil pessoas trabalhando Enfim, coloquei todos os setores Ou seja Até o final do ano Eu já pretendo ter Todos esses setores da indústria Trabalhando e estáveis Pra gente privatizar, certo? A gente privatiza E eles começam a andar Por conta própria Com o capital privado, né? Os únicos setores Que eu não coloquei aí, né? Pra... Pra crescer É o ferro É o de ferro aqui Então, enfim, né? É... Mas, mas Então eu acho que isso aí Já tá bom Eu vou esperar então Essas indústrias crescerem Enquanto isso Eu vou ir trabalhando Com coisas pequenas Só pra tentar ir melhorando Aqui minha comunidade Ou ao menos Tentar conter ela E eu vou ter que conter Esse tumulto De novo Pra variar Mano O que eu mais fiz nesse sério Foi conter tumulto Certo mesmo? Bem, meu senhor É o seguinte Voltei aqui Porque Primeiramente Eu não vou conseguir destruir Todas as bases De uma vez Eu meio que fiz aquilo E depois de dois dias Os militares me deram um golpe Aí eu Como um bom presidente Voltei no tempo, né? Obviamente na minha máquina Do tempo do save E agora eu vou Meio que Tentando Desmantelar as bases De pouco em pouco Certo? Mas pelo menos A parte aqui das indústrias Ainda tá de boa Certo? As indústrias Elas vão começar a nascer Certo? Da verdade já estão começando Aqui ó Construção aeronáutica Já nasceu Já nasceu aqui Um monte de setor Já Inclusive Setores da Do De construção militar Tá? Indústria militar também Como por exemplo Aqui ó É Cadê, cadê, cadê Caças Tá? É, ainda não começou A construção de caças Mas eu coloquei também Certo? Ou menos deveria ter colocado Eu tinha colocado Mas eu acho que eu esqueci Aqui agora Mas enfim Tudo, velho Agora a nossa indústria Vai crescer pra caramba E obviamente A minha economia também Ainda não refletiu Aqui no crescimento Mas enfim Mas eu não voltei Não foi por causa disso não Voltei porque na verdade Olha isso aqui Ataque cibernético Estimativo de danos sofridos 247 milhões Cara A gente sofreu Um ataque cibernético Galera E pra falar a verdade Eu acho muito, muito, muito Difícil mesmo É A gente conseguir Revitar isso Eu acho que não tem como Né, pra falar a verdade Eu acho que não tem como E vocês podem ver aqui Inclusive Que ó lá Os caras falando aqui O meu assessor falando Que os setores voltaram Quer ver? Cadê ele falando Que os meus setores voltaram Cara? Cadê ele falando Que os meus setores voltaram Aqui ó Setor de produção de marinos Setor de produção De lançador de mísseis Tanques Helicópteros Porta-aviões Navia de superfície Enfim Tudo aí As indústrias agora Vão começar a crescer Aí o negócio Vai começar a ficar louco Mas obviamente Isso aí me custou dinheiro Tá? Aumentou bastante Os meus gastos públicos Mano As receitas Continuam estáveis Mas os gastos Realmente aumentaram Mas ainda continuamos Com o superávit Esse é o ponto O negócio aqui É ter um superávit Pelo menos 3 bilhões Será que a gente consegue? Não sei Talvez uns 2, né? Mas eu vou tentar Dar um jeito nisso aí Então nessas revoltas E vamos esperar Pelo menos pra gente Chegar no final do ano Não é possível A gente tem que chegar No final do ano Nesse vídeo, cara Meu Deus do céu Tá difícil passar o tempo Aqui, mano Pense, senhores Voltei Porque a gente desenvolveu Duas tecnologias militares Eu não sei porquê Talvez seja por causa Da nossa indústria militar Que surgiu Aí surgiu aí, né? As tecnologias militares Que é o Shark 80 Aqui Que é um submarino Aperfeiçoado Eu vou recusar Uma coisa também interessante É que é o seguinte Você deseja patentear essa tecnologia E torná-la comercialmente Excessiva a todo mundo Galera, esse é o guinte Mano, eu vi gente Que não deu dúvidas Em relação a isso aqui No outro episódio Se você aceitar isso aqui As outras indústrias Do mundo inteiro Elas vão te pagar um royalty Porém, elas podem usar a tecnologia Enquanto, se você recusar As outras indústrias do mundo Não vão poder usar essa tecnologia Porém, a sua indústria nacional Mesmo que seja privada Não precisa ser do governo Ela pode utilizar, certo? Então, eu prefiro Ficar com a indústria nacional Até porque eu estou No processo de industrialização E ainda mais aqui Porta-aviões, mano Azur 1000 Meu Deus A gente deslocou um porta-aviões E tecnologia militar É pior ainda, né? Por que eu vou patentear Mano, nunca na vida Que eu vou permitir Para outras indústrias militares Do mundo produzir Tecnologia militar Nossa, tá ligado? O setor de produção de caça Está novamente na atividade, moleque E, além disso também Pelo que eu observei aqui, cara O meu crescimento Batou 10% Por causa desses setores aí Que a gente criou E a receita do estado Está aumentando muito Porque a minha industrialização Agora está começando a ficar Cavalar, tá? Não só isso Mas a produção de energia Também está aumentando A produção de energia Aumenta e a economia Cresce também, tá? Porque a produção de energia Também é um setor de economia Então, enfim Se a gente vier aqui na indústria Provavelmente nos dados aqui A gente vai ver que A atividade da industrial Olha isso A atividade industrial Está crescendo muito rápido E o PIB industrial junto, né? Obviamente As exportações do setor industrial Estão crescendo enormemente As importações até que estão crescendo Porque tem a matéria-prima Que eles usam, né? E a balança comercial Industrial Do início do jogo Estava negativa Já está positiva, cara Então, de fato A gente está conseguindo E aí, mano Está bem aí Nosso setor industrial A gente está conseguindo Fazer o que eu queria Industrializar a Cuba Agora, o foda é É destruir as bases Galera Destruir bases militar Realmente está sendo um problema Eu pensei que seria mais fácil Mas eu vou ter que ir muito devagar Tipo, destruir uma base militar Depois outra Mas vai dar para economizar Pelo menos uns meio bilhão Se eu fizer tudo devagarzinho Certinho Então, vamos Mano Eu não sei o que aconteceu, galera Só sei que Mano Eu estou no final do mês, tá? Passou, tipo assim Uma semana ou duas semanas Desde o último corte E, cara A gente desbloqueou A fissão nuclear Cuba com fissão nuclear, galera Teremos uma nova crise dos mísseis Será? Será? E, além disso, também Tem uso comercial, né? Que é usinas nucleares Que são muito boas Ainda mais para a Cuba Que não tem recurso Muito recurso, né? Então, usina nuclear Seria top para produzir energia Fabricação de trem-balo ultra rápido Fenix X1 Caça-jato aperfeiçoado Outro helicóptero aperfeiçoado E esse bagulho É lançador de mísseis aperfeiçoado E mais um aqui Que é um destroyer aperfeiçoado Galera, agora eu tenho a plena certeza Que, na verdade, todas essas Mano, e o meu crescimento Tá subindo muito O crescimento tá crescendo E a participação no PIB No mundial também Tá crescendo muito rápido E a minha receita Também tá crescendo, cara Por que não me pareça, velho Então a gente tá Num superávit bem legal Mas agora eu tenho a plena certeza Que todas essas tecnologias Que a gente desbloqueou Foram por causa da nossa indústria, tá? A indústria nacional Que a gente construiu Só você ver o número de descobertas A gente tá com o mesmo número De descobertas Que a República Tcheca, né? A gente tava com 4 descobertas A gente tá com 14 agora, né? Mas nenhuma dessas descobertas Que a gente pegou Vai influenciar na minha economia Mas sim na parte militar A não ser, certo? A não ser a nuclear Porque a nuclear agora Vai permitir a gente fazer Um programazinho nuclear Será que a gente faz ou não, hein? E além disso também A usina nuclear, né, cara? Apesar de que não tá aqui ainda não Acho que eu ainda... A fissão nuclear, na verdade Ela é um pré-requisito Da usina nuclear A gente tem que dominar Inclusive, galera Eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui ainda Mas a gente tem uma árvore, né? De coisas que a gente pode fazer aqui Inclusive na parte de energia e ambiente Se você vier aqui Você vai ver aqui Que tem a... O uso nuclear Provavelmente, né? Deixa eu ver aqui Cadê, cadê? Deve ser isso aqui, ó Cadê? Fusão nuclear Fusão a frio? Não, não é isso Não, parça É, na verdade É essa tecnologia mesmo Que a gente pegou Fissão nuclear Libera aqui energia nuclear É, eu não sei por que Que ainda não apareceu Pra gente construir Usinas nucleares Mas deve aparecer daqui a pouquinho Mas esse tanto Descobrimento científico Acabou melhorando bastante A nossa paradinha aqui, né? A nossa popularidade Então tá de boa Mas enfim Então vamos continuar do jeito que tá O meu consumo de energia Ainda tá de boa A gente conseguiu... Aí, ó Tá vendo a vantagem Da gente ter feito Mátrice energética sustentável antes? Agora a gente tem fôlego aí Pra fazer nossa indústria crescer Tranquilamente E sem problemas Algumas pessoas não gostam de mudança Mas você precisa aceitá-la Quando a alternativa é o desastre Ô louco, senhor Isso aí é uma bela frase, Elon Musk Obrigado Obrigado Ok, senhor Seguinte, cara Tá acontecendo um ataque cibernético No nosso país E meus amigos A coisa não tá muito boa Certo? Ok Voltando aqui Vocês devem ter ouvido Uma música de fundo aí Pois é Mas enfim É... O que acontece é que tá tendo Um ataque cibernético E mano Tá tudo parado Fudeu Pois é Sabe o Maduro falando Que tem ataques cibernéticos Lá na rede elétrica Da Venezuela Pois é Isso aconteceu de verdade aqui Minha rede elétrica caiu Mano, eu não faço ideia De quem possa ter me atacado Pode ser os Estados Unidos Pode ser o Canadá Mas foi alguém Entendeu? Ou um hackerzinho Qualquer por aí A questão é a seguinte, cara A gente não tem Segurança cibernética Tá? Esse é o problema aqui É... Então eu vou ter que aumentar Tá? Eu vou ter que gastar aqui 100 milhões pelo menos Aqui pra aumentar Essa segurança cibernética Porque senão a gente tá É... No ralo, moleque Tá? E ainda por cima A gente perdeu a gente Ali no IT E outra coisa As minhas duas As minhas duas redes de espião Tanto no IT Quanto na Jamaica Já estão com contatos lá Se acontecer alguma coisa Alguma desculpa de guerra Pra gente declarar guerra contra eles A gente já pode declarar guerra Mas, enfim De qualquer forma Acho que a gente tá com um problema maior aqui Né, cara? Até o momento O custo foi de 415 milhões, cara Nesse ataque cibernético O negócio não tá legal, cara De jeito nenhum Conscientização sobre ataque cibernético Ou economia É, o negócio não tá legal Não tá legal mesmo, cara Ataque cibernético, ó Fomos capazes de traçar a origem do ataque Responsável A organização criminosa Deste país Organização criminosa Deste país Vamos ver que do serviço É que é terrorista Cara, não tem ninguém Então quer dizer que realmente Foi algum bandidinho por aí, mano Foi literalmente Crime organizado Uma quadrilha Ou alguma coisa Ou sei lá Qualquer merda, tá? É, então É... Vamos ter que ver Qual é que é Desse bagaço aí, cara É... Eu vou... Nossa, indo por cima Meu PIB tava crescendo 11% Até... Até diminuiu, véi A gente perdeu o PIB Indo por cima Nossa, olha isso, mano E o pior é que ainda O ataque cibernético Ainda está acontecendo E não há nada Que eu possa fazer, tá ligado? Literalmente nada Tá? É... Cara, que bosta, mano A única coisa que eu fiz Foi, né Investir ali, mano Putz, que bosta, mano Esse ataque Que bosta, véi Vem péssima hora Péssima hora Mas, enfim Pelo menos o superávit Tá garantido, né Ao menos isso A gente vai ter que um Uma auditoria Não vai ser de 3 bilhões Que eu não imaginava Mas a gente vai ter aqui Uma auditoria dia 1 de outubro A gente tá aqui em setembro Agora o tempo começou a andar, né E a minha indústria Ainda continua crescendo, né Agora deve ter dado Uma quedinha, né Por causa do ataque Mas, no geral As exportações da indústria Estão batendo recordes, mano Então A gente tá bem também Ó, os Estados Unidos desenvolveram Reprodução de células Meu Deus do céu Deve ser célula-tronco Ahn... Ataque cibernético Contra a nossa ação Retorno à normalidade Finalmente Finalmente Estimativa de perda 787 milhões Cara, isso é coisa pra caramba É quase um bilhão Em perda Por causa de um ataque, véi Jesus Só que essa perda, galera É no PIB, tá E não no orçamento Obviamente A gente também perde Recurso, né Receita Mas é no PIB Vocês podem ver Que o crescimento do PIB Passou de 11.18 Pra quase 1% a menos, né Por causa disso Então a perda foi no PIB E é muita coisa, véi Essa perda de 700 e poucos É muita coisa no PIB Mas enfim Vou esperar então Chegar lá mais pro fim do ano E vamos ver o quanto de dinheiro Que vai sobrar também na auditoria Bem, senhor É o seguinte No final das contas A gente ainda conseguiu Um superávit de quase 3 bilhões, cara 3 bilhões Quase A gente reduziu Que a nossa dívida pública Pra 13% Então as coisas estão controladas E o superávit Pro próximo semestre Tá melhor ainda, tá Então as coisas realmente Estão muito boas Foi muito melhor que eu imaginava E meu PIB já começou a retomar E recuperar o que a gente perdeu Eu tô me comparando bastante aqui, galera Com a República Dominicana, tá A República Dominicana aqui Ela é um país muito igual a gente Mesmo tanto de população Um PIB muito semelhante Hipercapto e tudo mais E uma coisa que eu tenho que dizer É que depois dos códigos de investimento Em saúde O nosso IDH Desceu ladeira abaixo Mas agora parou de cair Ele desceu muito ladeira abaixo A gente tá com um IDH pior Que o da República Dominicana Isso porque obviamente Minha expectativa de vida Agora tá igual a do Brasil, véi 72 anos Mas depois a gente volta isso aí, certo Depois a gente vai melhorar isso aí E outra coisa Eu flexibilizei mais ainda A vinda de imigrantes pra cá, tá A gente tá recebendo 288 mil imigrantes por ano, tá É muita gente, tá A gente já tem aqui Em um ano Menos de um ano Com liberação aí das fronteiras A gente tem 12 mil imigrantes ilegais Tá vindo uma onda De imigrantes pra cá Mas não necessariamente isso é ruim Porque o meu desemprego é baixo, cara Meu desemprego tá muito baixo, tá 4 ponto alguma coisa por cento Ainda tá de boa, tá estável E a minha economia tá crescendo muito Então a gente tá gerando muito emprego Então a gente precisa de gente mesmo pra trabalhar aqui dentro, mano Se a gente não tem gente pra trabalhar A economia não cresce, tá Mesmo E outra coisa também que tem interessante agora Que eu percebi aqui o negocinho É eu realizar as próximas promessas eleitorais, né Mano, a gente não fez tudo ainda Então, bem Tem essa contribuição dos empregados Na Seguridade Social Estabelecer salário mínimo Imposto sobre combustíveis fósseis e energia E tratamento de água O que que acontece? Basicamente aqui na parte de juros, galera Eu vou ter que aumentar, certo Por causa do crescimento Inclusive, na verdade, eu tô vendo aqui que a inflação chegou num teto de 5% Mas estranho, mano Que isso, véi Estranho Esse gráfico tá bugado, hein Eu tô achando que esse gráfico tá meio bugado Mas enfim Eu vou aumentar aqui os juros, galera Pelo menos 1,5%, tá Eu vou ter que aumentar, mano Senão Aquela inflação ele vai descontrolar, véi A gente tá com um crescimento acima de 10% Tem que tomar cuidado Apesar deles terem mudado isso no jogo Na ultimatização E melhorou um bocado da situação Mas, enfim Outra coisa que eu vou fazer também É já fazer as outras promessas, né A gente fez aqui uma promessa Que a gente ia reduzir O imposto sobre combustível fóssil Pra 343 centavos, né 343 centavos É foda, né 34 centavos o litro E é isso que eu vou fazer 343 aqui, ó Vou literalmente diminuir pra aquele ponto lá Isso, obviamente, vai dar um custo, obviamente De quase mil bilhão ali pra gente É grande, mas, enfim, né A gente falou que ia fazer Então a gente vai fazer, cara Só que pra tentar meio que apaziguar Os ambientalistas que vão ficar pistola com isso Aí eu já vou fazer outra promessa eleitoral Que é aumentar o tratamento d'água, certo O que me gera mais custo Mas fazer o que, né São promessas aqui, moleque Eu posso ser um ditador democraticamente eleito Mas eu cumpro as promessas, tá Eu cumpro as promessas Aí, depois disso tudo A gente vai faltar só O salário mínimo E a contribuição A seguridade social dos empregados Que não é grande não É de boa É, depois a gente faz essas paradas aí É, inclusive eu posso aumentar o salário mínimo, né Que é uma promessa de campanha Pra aumentar minha arrecadação E também É, ó Ninguém reclamou Minha popularidade d'água Maravilha Mas, e também É, diminui um pouco o crescimento, né Se eu precisar E se eu quiser, né Não necessariamente Eu tenho que fazer isso Mas Cara, agora que eu tô com popularidade boa Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Eu vou aproveitar que eu tô com popularidade boa E vou fazer uma parada Que, na verdade Eu já tinha falado antes Mas eu não fiz Que é tentar colocar Nossa população ativa Entre o top Pelo menos o top 30 Basicamente, galera Um país que tem bastante População ativa Economicamente ativa Ou seja, pessoas que estão trabalhando São pessoas que estão pagando imposto Produzindo alguma coisa, né Então, quanto mais gente Na população ativa você tem Em tese Mais sustentável o seu país é E melhor economicamente falando Ele é É... Obviamente que pra isso acontecer Você tem que ter uma população mais jovem Mas Pra gente tentar aumentar A população ativa nossa O que a gente pode fazer? Aumentar a idade mínima de aposentadoria Porque a galera vai ficar mais tempo trabalhando, né Só que O problema é o seguinte Eu acho meio 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 bosta A gente aumentar O mínimo de aposentadoria Porque a minha expectativa de vida Caiu pra 72 anos, cara Caiu pra caralho Então eu não vou fazer isso, cara Eu não vou fazer isso Eu acho muita... Sacanagem, tá Ela caiu muito A saúde piorou demais Então eu vou ficar de boa Sendo assim Eu vou tentar talvez Fazer outras É... Outras Reduções de imposto Ou algo do tipo Que seja Que seja danosa A minha popularidade Que eu preciso de passar Como por exemplo A redução do imposto De demissão Cara, imposto sobre demissão É um negócio que eu nunca irei entender Galera, de verdade Eu vou diminuir aqui 3% Porque a galera Eles ficam puto Quando eu diminuir Esse imposto de demissão É um negócio que não dá Pra compreender, velho Não dá pra compreender, tá Imposto sobre demissão Meu Deus do céu Ahn... Mas enfim Vamos ver outros impostos Aqui que a gente pode reduzir Talvez Indústria pornográfica Opa E também tem a poluição industrial Mas essa aí eu não vou reduzir não, galera Não vou reduzir não Porque senão os ambientalistas Vai ficar pistolaço Comigo, vai Pistolaço Tem alguma coisa impopular Que eu tenho que fazer, cara? Ah, já sei Uma coisa que eu vou fazer, galera É, ela é impopular Pra caralho Inclusive, na verdade Eu vou até salvar o jogo De tão impopular Que essa mulhufa é, velho Bem Eu vou tirar O Bolsa Família, galera Exatamente É a pensão Que a gente dá Pras famílias, tá? Isso vai me economizar 58 milhões Mas o que que acontece Esse esquema aí de pensão Principalmente quando você tem Uma população que tá crescendo muito E em tese a minha população Ela vai entender Ficar um pouco mais jovem Agora que eu liberei Imigração e tudo mais Isso aí começa a dar problema, tá? Isso aí começa a dar muito problema Mas a galera nem ficou puta Nossa, eu pensei que eles iam ficar putassos E eu economizei 58 milhões Top Gostei Então tá bom, né? E outra coisa também Que eu poderia fazer É justamente diminuir mais A compra de moradia Da casa própria, né? Mais um subsídio estatal Que a gente poderia tirar Que vai economizar meio bilhão Bastante coisa, né? Então eu vou tentar fazer isso também O meu crescimento do PIB reduziu Não sei necessariamente por quê Qual o motivo E mesmo assim Reduzindo o subsídio A galera não revoltou muito não Tá de boa Beleza Tô conseguindo cortar subsídios Sem a galera ficar pistola comigo Bom Muito bom Maravilha E obviamente teve alguns caras ali Que revoltaram Eu tenho certeza que é o sindicato Sabia É o sindicato Sempre é o sindicato E com a intenção da família, né? Então, enfim Já era de se esperar aqui Isso ia acontecer, cara Eu já sabia, entendeu? Eu já sabia Desmantelamento de bases aéreas Maravilha Tá começando a ficar pronto Então os desmantelamentos Você pode ver que o orçamento Já tá começando a reduzir, né? Porque as bases Estão sendo desmanteladas Então Eu vou tentar aqui Inclusive Ver se eu consigo Sobre combustíveis fósseis Foi aprovado Manifestante morto Isso aí é ruim, cara Mas eu vou tentar ir desmantelando Mais algumas outras bases aqui, certo? Eu já tô desmantelando Mas descendo devagarzinho Vocês podem ver aí, ó Aos pouquinhos A gente lá vai Chegando no eixo do bagulho Caralho, galera Olha isso aqui, mano Uma ocupação popular Virou uma guerra civil Basicamente Quando eu passei Aquelas reduções de subsídio Começou uma ocupação popular Lá na capital Aí Tava de boa Não tava afetando muito Minha popularidade ainda, né? E tal E o bagulho Aparentemente vai virar Uma guerra civil Cara Eu 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 não tô entendendo, tá? Eu vou mandar Eu vou mandar o exército Eu vou aparecer na televisão Eu vou mandar a polícia Eu vou mandar tudo Mano Como assim? Se bem que o número de uma entrevistante Tá bem grande E tem só 13 dias Que eles tão lá Mano Quem que faz uma guerra civil Em 13 dias, véi? Quem que faz uma guerra civil Em 13 fodendo os dias, cara? E além disso também Eu passei ali Pra aumentar o salário mínimo, tá? Aumentei ali Pra passar o salário mínimo Aliás Eu passei a lei Pra aumentar o salário mínimo É Então Enfim Vou tentar Vou tentar mandar tudo lá Eu já mandei o exército Mandei polícia Mandei tudo Caralho, tudo lá Pra ver se vai, mano Eu nunca Nunca passei por isso, galera De verdade Eu nunca passei por isso, véi Nunca E eu não sei se vai acontecer a guerra civil Eu acho que aquilo lá foi meio Sensacionalista O número de uma entrevistantes Já tá reduzindo Acho que vai reduzir, tá? Acho que vai dar a guerra civil, não O cara tá maluco, tá? Mesmo o da DEM tá tão ruim 66%, cara Ocupação contra a política Sim, eu já convoquei o exército, cara Pelo amor de Deus Acaba com aquilo, mano Pelo amor de Deus Bem, senhores Então acabou a revolta, tá? É, no final das contas Deu pra acabar ali Tá de boa Tá suave E eu vou encerrar esse episódio Por aqui, meus senhores Se vocês gostaram Por favor, deixem seu like Se inscrevam no canal Jogos com seus amigos Próximo episódio A gente vai passar pro próximo ano 2021 Moleque, nos aguarda E vamos ver se a gente consegue aqui manter O crescimento de 11%, cara Mais de 8%, né, mano? O negócio tá cabuloso, velho A gente conseguiu aqui Fazer o país crescer de boa E controlar a inflação, né, mano? A gente vai ter que controlar essa inflação aí Apesar de eu ter aumentado os juros Não foi o suficiente Mas enfim, senhores Obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Até a próxima E, mano, se vocês tiverem ouvir o barulho de fundo É, os caras tão com um carro Com um som aqui do lado Pop, fui